Senhoras e senhores parlamentares, o motivo que me traz aqui, nessa tribuna, é simples. Pesquisa recente do Data Folha mostra que um em cada cinco brasileiros teve a casa invadida ou foi vítima de ao menos um tipo de crime de abril de 2013 a abril de 2014. Esse também é o índice das pessoas que tiveram algum parente ou amigo assassinado no mesmo período. O levantamento aponta que jovens de 16 a 24 anos foram as maiores vítimas dos crimes. 28% disseram ter sido alvo de violência nos últimos 12 meses. Esse grupo também é o que mais teve parentes ou amigos assassinados. O que chama atenção, presidente, nesse estudo, é a constatação de que a criminalidade se transferiu dos grandes centros para as cidades do interior e que a violência está espalhada em todo o país, todo o estado. É fato que ainda os maiores percentuais da violência continuam nas grandes cidades. Quando se analisa a faixa de renda das vítimas, o maior grupo com 26% de ocorrência são as pessoas com renda familiar de 5 a 10 salários mínimos. Outro dado interessante é que a pesquisa permite verificar que muitas vítimas continuam não prestando queixas às autoridades policiais. De qualquer modo, fica mais uma vez claro que precisamos de leis mais duras para os crimes contra a vida. Essa, aliás, é a luta na qual estou envolvido, junto com os integrantes da campanha nacional pelo fim da impunidade. Essa iniciativa consiste em um abaixo-assinado que pede punições mais rigorosas para os criminosos. É o momento para exigir essa mudança é agora. Afinal, a nova proposta do Código Penal está em análise do Senado e depois virá para a Câmara. Caberá a todos nós, parlamentarmos, fazermos a coisa certa ou não. Ou seja, aprovarmos leis mais duras para acabar de vez com a impunidade e a criminalidade. Meu muito obrigado.